Bem diferente daquele ataque, claro, à instituição. Qual Bolsonaro os apoiadores vão encontrar amanhã na Paulista em Maza? Não tem nem como saber, né, Tardanto? Você lembra, eu acho que a gente comentou com isso lá atrás, há umas semanas atrás, exatamente sobre esse ato do 7 de setembro. E aí o que eu tinha falado era justamente que a estratégia do bolsonarismo tem muito isso de criar uma tempestade de informação, né? Você não sabe muito bem o que vai acontecer, porque o pessoal dá versões, muda versões o tempo inteiro, muda o tom o tempo inteiro. Na época mesmo se falava que os advogados tinham recomendado que ele não fosse, porque ele podia se empolgar. Lembra aquele episódio, né? Teve um 7 de setembro desses que o Bolsonaro se empolgou um pouco, disse lá gritando que não ia mais aceitar nem obedecer a ordem judicial vinda do Alexandre de Moraes. Acabou, obviamente, tendo que se recusar depois disso, né? Se retratar. E esse movimento parecendo que estaria acontecendo novamente esse ano, né? Agora é aquela história, né, Tardanto? Antes de mais nada, esses movimentos do 7 de setembro, do Bolsonaro, são movimentos eleitorais, né? Eleitoreiros. Ele respondeu em 2022 justamente por isso. Usou a data da independência do país, um evento ali que tinha até questão pública no meio, pra fazer uma defesa da própria candidatura. E esses atos, antes de mais nada, são isso. Atos eleitorais, né? Aqui o Bolsonaro não está muito bem, né? Os candidatos apoiados por ele, hoje, em várias das capitais, tirando aquelas muito fortemente, marcadamente, bolsonaristas, onde não há nenhuma expectativa de reviravolta, nos lugares onde achava que o Bolsonaro conseguiria mexer um pouco o jogo e trazer, né, essa legada do defesa dele, os candidatos dele, quase em todas, estão indo muito mal, né? Em Belo Horizonte, que se esperava, o Bruno Engels já caiu ali pra terceira posição, tá na mesma patamar ali. Toca certo que tem uma margem de erro ali, ele pode ir até o segundo, mas já está no mesmo patamar da Dula Salabert, do PDT, por exemplo, que nunca chegou a ser cogitada como uma candidata com expressividade pra ir pra um segundo turno lá. No Rio de Janeiro, nem se fala. A margem não bate 11%. Provavelmente, o Eduardo Paes vai arrastar muito fácil a eleição lá no primeiro turno. Em Recife, lá o Gilson, lá, sanfoneiro, ex-ministro dele, vai levar, né, uma surra do João Campos. Então, várias outras cidades, a gente está vendo os candidatos do Bolsonaro muito mal colocados. Então, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que ele tenta dar esse agito pra animar a base dele. A gente está falando numa eleição que não vai demorar mais um mês, mais ou menos, pra acontecer. Um mês depois ali, dia 6 de outubro desse ato, vai ser as eleições municipais. E os candidatos do Bolsonaro não estão tendo o desempenho que ele esperava ter. Então, eu acho que mais do que qualquer coisa, querem agitar ali o eleitorado. E nesse contexto aí, o Alexandre de Moraes acaba sendo a desculpa perfeita. Agora, respondendo, pra você não dizer que eu fugi da sua pergunta, eu não fico surpreso, né, o Bolsonaro se espera qualquer coisa. Eu não ficaria surpreso se ele chutasse o balde ali e fizesse tudo. Mas eu espero, eu acho que amanhã ele vai ter aquele... Nessa hora, os advogados vão falar mais alto. Eu acho que o Bolsonaro vai ser mais contido. Até porque ele não vai querer criar problemas aí às vésperas da eleição, né. Eu acho que se for ter ataque, se for ter agressão mais direta, mais forte, vai ficar mais na mão de pessoas como o Silas Malafaia, né, que parece que às vezes está provocando mesmo, provoca para que o Alexandre de Moraes tome alguma ação, porque é mais agressivo, né, e mais direto com essas palavras. Algumas pessoas desse tipo ali do escalão que representam, orbitam o bolsonarismo. Mas ele, os bolsonaristas, o pessoal que está nas ações investigadas, tendem a ficar um pouco mais quietos amanhã. E o Diego Souza, diretor aqui do programa, está me lembrando aqui no ponto que na última vez que o Bolsonaro atacou o Moraes numa manifestação dessa, ele acabou pedindo ajuda a Michel Temer, né, para defendê-lo ali. E dessa vez, acho que não teria o Temer, né, para... Exatamente, teve que ter ali o Michel Temer para apagar o fogo, né, dessa questão aí desse incêndio. E eu acho que foi até nesse ato que eu tinha dito, no 7 de setembro, que ele disse não vou cumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é uma ameaça meio sem futuro, né, porque você não vai conseguir sustentar esse tipo aí de bravata, né. Então, eu acho que até para orientar para que esse tipo de coisa não aconteça novamente, imagino que a equipe jurídica ali do Bolsonaro... Agora, um Malafaia, que é uma liderança religiosa, vive atacando bem, com um tom bem alto ali o Moraes, muito provavelmente você pode esperar que vai sair muita coisa pesada. Um Pablo Massal também. O Pablo Massal é isso, né, até tem a ver com o que eu falei, a questão dos candidatos dele. O próprio Bolsonaro teve que fazer ali um remendo virar atrás e estar meio olhando simpático novamente para o Pablo Massal, porque o candidato dele, o Nunes, está dando sinal de que não vai conseguir engatar lá em São Paulo, e os próprios bolsonaristas estão rumando ali para o Pablo Massal. E ficaria muito feio para o Bolsonaro, ele estar atrás de uma campanha muito fortemente e ver que o eleitorado dele está em outro, né. Parece que ele perde o controle do conservadorismo, que é uma coisa que para o bolsonarismo não pode acontecer, né. Todo esse movimento de extrema-direita ligado ao Jair Bolsonaro é muito fortemente calcado na figura, no CPF lá, Jair Messias Bolsonaro. Qualquer coisa que saia disso, você vê claramente que já começa a incomodar a família ali. Muito bem, Carlos Massal, acho que é isso, né.